Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente veio para mais uma atividade super legal Bom, a gente tirou esse grande, enorme papel Amiguinho, nosso amiguinho, é uma revista evangélica, Sara Fala sobre Deus, ensina um pouco da Bíblia Olha, ele tirou Aí tem várias atividades, histórias, experiências Aqui, olha, aqui, olha, uma experiência Depois nós podemos fazer essas experiências, né? Então, vamos começar Eu não sei nada disso, né? Então, vamos pegar pra mamãe Olha lá como que chamam Abre e fecha da honestidade 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 Nossa, que trabalhou Isso aí é uma brincadeira Um jogo Uma brincadeira, né? Muito antiga Muito antiga, deve que as pessoas mais velhas, que não são crianças Lembram disso aí Isso aí também ajuda a trabalhar sílabas Olha que legal Já viram, ó? Aquele negocinho de Você vai abrindo assim Abrindo, fechando, abrindo, fechando E a pessoa escolhe uma cor Legal demais, gente Só que esse aqui já vem prontinho Só pra recortar Aí por isso que dá pra Poder fazer, né? Pra gente poder aprender Que eu também não sei fazer isso não Não lembro Então a Sara vai recortar aí Você quer que a mamãe recorta? Volta? É aqui, olha, tá vendo? A gente tá mostrando que é pra recortar Fazendo um quadrado Aí aqui, tipo, recorta aqui Eu vou recortar Eu vou recortar, daqui a pouco a gente volta Voltamos com tudo já recortado Aqui, gente, explica como é que faz, ó Assim? Baixa? Não, é só baixar Ah, tá Porque aí tem o número um, o número dois Aí a Sara vai seguindo aí Primeiro o número um Tem que deixar ele virado assim Agora o número dois O número dois Eu tenho que Deixa eu ver mais ou menos Onde que é É aqui, ó O número dois A gente vai dobrar Sim Agora o número dois Agora o número um Ah, o número dois A gente vai fazer isso com todas as partes Isso Todas as partes Que são Que são As Hoje tá errado Tem que ficar fechadinho Deixa eu ver esse aqui Se você fizer Olha, tá vendo? Se você fizer um errado E dobrar direito Todos vão sair Agora você pode ir Porque tem que encontrar um com o outro Encontrou não, ó Olha, volta um tiquinho Nossa, que difícil Dobradura é um pouco difícil mesmo Agora Aí Peraí Nossa Agora Pode fazer com um quadrado, né? De folha chamex ou cartulina Dá certo É só seguir essas partes aqui que a gente está fazendo Agora Agora o número quatro Agora você vai virar, tá vendo? Você vai virar do lado contrário E, ó Então segue as cores que aí você vê Aí você vai virar essa parte até chegar a encontrar aqui no meio Como assim? Ah, essa? Isso Até encontrar aqui no meio Pronto Aí Vamos ver a parte cinco Aí você vai fazer com todas Até encontrar aqui no meio Isso Ah Que bom Agora ficou mais fácil, né? Só que você tem que apertar aqui, ó Pra poder vincar Deixa eu ajudar essa aqui Você aperta aqui e vinca Aí Agora vamos ver a parte seis A parte seis Você vai dobrar Assim? Deixa eu ver É Isso Encontrando um com o outro Pronto E agora A parte sete Ah Aí você vai colocar os dedinhos aí Não Embaixo aqui, ó Onde está aberto, ó Deixa eu ver Você vai colocar assim, ó Deixa eu Acho que eu tenho que dar uma dobradinha aqui também Você vai colocar os seus dedinhos aqui, ó Não Deixa eu só ajeitar aqui, Brossa Tá vendo? Deixa eu dar uma brincadinha aqui Agora você põe os seus dedinhos Vai Nossa E aí você vai apertar Peraí Deixa eu ver Nossa, eu tenho quatro Você tem que pôr um dedinho em cada lugar Eu só tenho quatro Eu tenho cinco Isso Mas aí um Você pode colocar em dois Agora abre e fecha Pra gente ver se você vai conseguir Abaixa a mão Eu vou te ensinar Você tem que fazer assim, ó Ó Abriu Trabalha a coordenação motora também Pra cá Pra cá Pra cá Entendeu? Você pode Mas aqui Tem Tem escrito? Tem Então a gente fez o lado errado aí Tem escrito não Tem Tem Nossa, cadê o papel? Tinha escrito Não, esse aqui não tem escrito não Ah, tem mesmo Uai Então a gente fez o lado errado aí O que que aconteceu? Eu tinha que virar Ah, eu tinha que virar Pra parte escrita Então nós Nós vamos ter que dobrar Só que pro lado de cá Ai, Jesus amado Então é pro lado de cá Que nós vamos dobrar Daqui a gente deu certo Só que tem que aparecer Só que Ih, nós vamos ter que fazer tudo de novo Engraçado Porque explicou de um jeito Vamos ver Vamos voltar aqui pra gente ver O que que é que deu errado E tem que aparecer os escritinhos, né Sarah? Como que vai ser a brincadeira Sem aparecer os escritos? Só você Se você abrir assim Só você abrir a portinha Ah, é só abrir a portinha? Ah Mano, tem Ah, puxa as abas e veja Ah, é mesmo, Sarah Agora vamos voltar lá Ixi, agora Vamos ver O que que a gente fez de errado O que a gente fez de errado? Não, né? Como que é que faz de novo? Ai, ai Mas a gente tem que ler, né Sarah? A gente não leu Aí, ó Tá pronta agora Ah, entendi Aqui, ó Aí você Escolhe uma cor, Sarah Ah, amarelo Ah Não O que que é? Como que fala? Ah Não Ah, você fala assim Escolhe uma fruta Escolhe uma fruta Eu quero banana Bá Com força Tá te viço aí? Bá Agora abre de cá Bá Agora abre aqui, ó Nã Assim, ó Ó Bá Nã Nã Agora você fala Escolhe uma cor Escolhe uma cor Eu quero Tem que ser a cor que estiver aparecendo aqui, ó Eu quero a cor azul Azul Deixa Ai Deixa eu abrir aqui Como que abre? O que que tá escrito? Como que abre? Aí você deve fazer sim, tá? Abre Diga o exemplo de Jesus Seja sempre honesta Ai, que legal Agora deixa eu fazer com você Pra poder explicar pro pessoal, ó Põe os dedinhos Que a Sara ainda vai aprender Porque ela tem que abrir assim E abrir assim, ó De um lado e de outro Sara, escolhe uma fruta Uva U V Ó U V Agora você vai escolher uma cor que tá aqui Rosa Rosa Então ela escolheu rosa Aí eu vou abrir aqui E vou ver o que que tá escrito aqui de baixo Hum Aí tá escrito, ó Diga não A todo tipo de desonestidade Deixa eu ver Aí vem e fecha de novo Então vai Agora eu vou ver se a Sara aprendeu Agora, Sara Eu quero Amora Ah Peraí Não Tem que treinar Eu tô com Eu vou entrar com as minhas dedas Ah 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 Sim? É Zara o outro lado Ah Sim, agora Mó Ra Escolhe qual cor Aí você tem que fazer assim Que eu tenho que escolher só essas cores que estão aqui, ó Eu quero a cor Laranja Laranja Vamos ver o que que tá escrito na laranja É você mesmo pode tá escrevendo as diquinhas Aí você pode escrever aqui de cima que tá melhor De laranja Aprenda a dizer sempre a verdade Isso Aprenda a dizer sempre a verdade Muito legal esse conselho Vamos dar tchau pessoal Que agora a Sara vai treinar bastante Pra trabalhar com a dração motora dela de abrir e fechar Dá tchau Tchau pessoal Tchau pessoal A Sara tá bem concentrada ali É o que faz Tchau tchau E aí A A A Aprendi Aprendeu Prendeu Praê A 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 Pegar pro outro lado Vai treinando aí Olá amiguinhos Clique nos outros vídeos Pra vocês assistirem São vídeos super legais Tchau, tchau